Show Ritmos Chame avião e vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-malho e pode aumentar o som É, pega da massa, a nova sensação Demorou essa galera aqui Chame avião e vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-malho e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todos vocês testando a coordenação Tu mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro Tu mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro Mexe, 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 tá gostoso A frente, pra trás, pro lado e pro outro Tu mexe, mexe, vai, que tá gostoso A frente, pra trás, vai avião Vai! Tchaca, 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 tchaca Black C&S Alô, Black, eu tô black Vai! Ei, ei! Pegada a massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte o seu avião E vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-malo e pode aumentar o som Pegada a massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte o seu avião E vem com nós, se tá achando bom Lão dos CDs, olha o swing como é que ficou Chama a galera pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação Chama a galera pro meio do salão Eu quero ver todos vocês Para de poção Tu mexe, 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 tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, 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 vai E tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Vai! Elite os CDs Forra do Melk, número 3 Vai! É avião Mexeu, miséria! Show Redboss 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 O que é isso?